Muito bem amigos, Hotel da Montanha, 25 anos de comemoração, vai começar a partir das 20 horas, um show de luzes, de cores e também de muita emoção. Estamos falando dia 2 de junho, diretamente de Gramado e é agora. Vamos nessa! Fui para a montanha em busca do chocolate e encontrei sonhos. Entre tantos realizados, um deles fez com que a montanha se tornasse a minha própria casa. Sonhos que viram realidades se transformam em memórias e foi com elas que eu fui construído. Sonhos que viram realidades se transformam em memórias e foi com ela. Sua casa na montanha. Um sonho nasceu, transformou-se em mar, se fez inesquecível. Um caminho a seguir, mas só me acordar de uma vida incrível. Vem, pra ouvir seu coração cantar, nesta estrada tão familiar, onde os sonhos se sentem. Vem, pra ouvir seu coração cantando. Vem, pra ouvir seu coração cantar, nesta estrada é, na estrada e não morreram. Vem, pra ouvir seu coração cantar, nesta estrada e não morreram. Teu coração se lembrará Lembra, sente Reviver, recordar Olhar para trás Poder se orgulhar Do caminho que aqui nos traz Há tanto para recordar Na montanha mais Uma casa que nos faz Pra que os sonhos são reais Basta acreditar São os detalhes que tornam momentos inesquecíveis Adão, gritam no coração Como em Cabo Céu, faça a sua vida um símbolo de alegria Que contagia a todos em sua volta Que ela seja o lugar que você sempre sonhou E que deseja estar Uma história cheia de detalhes e momentos inesquecíveis Em Céu É o céu É o céu É o céu Construir A dor É o céu É o céu É o céu É poder e mais além Jesus trouxe a história do amor Com coragem e prazer Arriscar e não perder Conhecer e nunca mais Seis minutos de um belo show, gente E ainda continua Hotel Casa da Montanha, 25 anos Este é o espetáculo Tempo Inesquecível Celebração aos 25 anos de Casa Hotel Um show diário que celebra A nossa história, o nosso legado E a nossa paixão pela hospitalidade Tenham todos uma noite inesquecível A nossa paixão pela hospitalidade A nossa história, o nosso legado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí tá ali, gente. 20 horas, 8 minutos. E aqui, ó. Até o Casa da Montanha, 25 anos. É uma homenagem muito bonita. É um show de música, luzes e cores. Aqui, diretamente de Gramado. Olha só que lua bonita que nós temos hoje. Olha só, hein? É mais um vídeo que fica aqui para o nosso canal. Se inscreva, deixa o like. É claro. Lembrando Santana da Alegria. E que eu espero aqui, deixamos um grande abraço. E que maravilha. Que show. Mais uma vez. De música, luzes e cores. Dia 2 de julho. Quando são exatamente 8 horas, 9 minutos. Diretamente de Gramado. Um grande abraço. Um beijo no coração. Fica por aqui. Tchau. Tchau.